Como uma mesa farta especial Preparada no deserto Como água fresca do manancial Vinda no momento certo Como chuva que cai sempre no verão Faz brotar uma semente Assim brota as promessas do Senhor Na esperança do crente Deus faz assim, vela por mim Me ama Luta por mim Vence por mim Eita glória! Esse é o nosso Deus! Ele faz assim! A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs! Bom dia! Pastora Jocenete, bom dia! Bom dia, a paz do Senhor Jesus, pastor! Bom dia, Jesus! Bom dia, povo lindo, amado, desse Pai maravilhoso! Diga bom dia, Jesus! Obrigado por mais um dia, um sábado, mais uma semana que Deus nos permitiu romper, né pastor? É verdade! Mais uma semana na presença dele, com o cuidado dele Que Deus me abençoar, que Deus me abençoar esse sábado E que você sinta todos os dias a dependência desse Pai que tem cuidado Esse Pai que cura, que salva e que nos guarda todos os dias Bom dia! Aleluia! Bem amados, a nossa mensagem de hoje tem o título Quem crê, já tem a vitória Acredita e viva milagres em tua vida Oh, aleluia! Nós vamos começar falando pra você nesta mensagem Sobre certas dificuldades que nós enfrentamos Muitas pessoas enfrentam os corredores dos hospitais As salas de internação, as enfermarias, né? É verdade! Enfrenta os aparelhos Em meio a tudo isso, enfrenta lutas com diagnósticos médicos Que você não vai bem, que a coisa tá difícil, né? E se nós nos entregarmos aí, aí fica mais difícil ainda O que nós precisamos é viver os milagres de Jesus Cristo em nossas vidas E acreditar no que Ele pode fazer Restituir a nossa saúde Eu acho que esse é o grande desejo De todo ser humano, de todo filho de Deus É ter a sua saúde restituída Verdade Porque sem saúde, você não tem como buscar as melhores coisas Nas orações e tudo E nós lembramos aqui, sabe de que amor? Da oração de Ezequias O rei Ezequias Que Deus mandou dizer pra ele que Isaías, né? Não, Isaías foi o profeta que falou pra ele Deus mandou você Está em Isaías, né? Está em Isaías, em Crônicas Deus mandou você arrumar a sua casa Porque você vai morrer E certamente não viverá Mas ele tinha intimidade com Deus Ele era servo de Deus E já tinha servido a Deus Tinha destruído todos os altares De Baal, de Azerá Que foram erguidos dentro de Israel Então ele falou Deus, eu tenho sido fiel com o Senhor Eu tenho feito a tua vontade Isso é pra você ver Que quem faz a vontade de Deus Deus tem crédito no céu Aleluia E ele falou isso pra Deus e disse Tem misericórdia de mim? E Deus manda o profeta que foi lá dizer Que ele ia morrer O profeta volta pra dizer que ele vai viver Aleluia E Deus prolongou os anos de vida dele Por mais 15 anos E não só isso Deus disse também Que daria vitória Sobre os inimigos dele Que os inimigos que se levantassem Contra ele seriam derrotados Ele ficou curado Assim Surpreendendo todo mundo Né? E muitas vezes As pessoas olham pra nós com dó Porque Eu já visitei pessoas doentes Condenadas à morte A pessoa tá com A autoestima lá embaixo Né? Como essa mulher da imagem aí Já tá assim Meio que entregando os pontos Os filhos estão tristes Olham pra outro e diz Mamãe vai embora Papai vai embora Pensando que vão ficar sem seus pais Os filhos pensando que Os pais pensando que vão ficar sem os filhos Né? Por quê? Porque a coisa tá grave E Deus se faz presente Nessas horas Na hora do milagre Deus faz questão De levantar os seus Aleluia Deus faz questão De dizer pra os seus Que ele está no controle Que a vida e a morte Estão nas mãos dele Que ele é que autoriza Ou tira a autorização Pra que isso aconteça E nós estamos aqui Com essa mensagem hoje Pra fazermos uma oração Pelos enfermos Aleluia E não é só enfermo amor Enfermo de quem tá doente Do corpo não Tem muita gente doente da alma Tem sim Agora só se fala do Covid 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 Mas tem tantas outras doenças Que não te leva a morte física Mas te leva a morte espiritual Às vezes você tá enfrentando Nós estamos no deserto Nós não podemos ser ouvido Por ninguém Mas podemos ser por Deus Porque nessa hora Quem está do nosso lado É Deus Porque nesse momento É Deus que está do nosso lado Para nos dar vitória É o Senhor que está do nosso lado Para dizer que está nos ouvindo Você já viu falar Que deserto é escola de profeta? A pessoa não diz assim Deserto é escola de profeta Deserto é faculdade de Deus Por quê? Porque no deserto são forjados São formados os grandes homens E as grandes mulheres Que estão sendo formados Para trabalhar na obra de Deus Quando você está no deserto Glorifique a Deus Pela formação É como se você estivesse Aguardando o seu diploma Concluir o curso de deserto Está preparado para receber Grandes bênçãos Concluir o curso Concluir o curso da humildade Concluir o curso Do quebrantamento Concluir o curso De estar na presença de Deus E entender Que Deus é quem manda em tudo No deserto Você tem que estar com Deus Porque sem Deus Você morre Quem é que vai fazer Brotar água da rocha? Quem é que vai trazer O pão descido do céu? No deserto? É como essa imagem Que você está vendo aí Só pedras Areia E o som do vento Movendo as coisas do lugar Deus Ele gosta tanto de transformação Amor Que nem as dunas do deserto Permanecem do mesmo jeito 24 horas Elas mudam No deserto Você não tem nem como Marcar o caminho de volta Para voltar De onde você foi trazido Porque hoje As dunas estão de um jeito Os montes de areia Estão de um jeito E amanhã Vão estar de outro jeito Você não tem como ver isso No deserto É tudo diferente É diferente De quem tem Manancial de água No deserto Você Olha e diz Eu não sei o caminho de volta Porque Deus já te deixa Ser um caminho de volta Para dizer para você Que Ele é o caminho Que Ele é teu guia Que Ele vai te abençoar E te livrar Desses momentos difíceis Do deserto A caminhada do deserto Não nos leva A lugar nenhum Você caminha 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 E nunca chega Parece que não tem fim O sol é causticante Durante o dia E durante a noite É frio Durante a noite É cruel Solo rachado Sem um pingo de água Você tem sede E só tem Deus Para pedir Que te dê de beber água Assim É a formação Do crente Você está assim? Pois então diga Estou num curso De formatura Estou na faculdade De Jeová Estou sendo formado Treinado Para enfrentar As dificuldades E para receber De Deus O que vem Dos altos céus Para mim Deus tem coisas Grandes para mim Deus tem maravilhas Para realizar Na minha vida E agora nós vamos orar Vamos orar Ao Deus do deserto Ao Deus que é Deus dos montes Oh glória Ao Deus que é Deus dos vales Ao Deus que é Deus de perto E de longe Ao Deus que é Todo poderoso Que pode todas as coisas Aleluia Nós vamos orar E clamar a Deus Para que o nosso deserto Dure pouco Eita Jesus Agora vai ser Deus No deserto Sou só Eu e o Senhor No deserto Estou sozinho Contemplando as montanhas Aleluia Vendo os penhascos No deserto Não tem ninguém aqui Para sustentar Na minha mão Para dizer Vem eu te levo Não é só o Senhor mesmo Aqui no deserto Eu só vou depender Do Senhor Agora vamos fazer A oração A oração Da fé A oração Que nos tira Do deserto A oração Olhando para os céus Porque do deserto Você vê o céu A glória É a única coisa Que você vê Do deserto É o céu São as estrelas De noite E você vai entender O seguinte No céu Manda ele Aqui na terra Manda ele Onde eu estiver Ele que manda Não existe lugar nenhum Na face da terra Que não haja Autoridade dele O sol lhe obedece A lua lhe obedece As estrelas lhe obedecem Aleluia Eita Deus Poderoso Tudo obedece A sua voz Tudo obedece Ao seu chamado A palavra de Deus Diz que Deus Olha só Deus fala E a terra Estremece Que poder Grandioso O poder de Deus Quando estamos Diante de Deus Deus quer ouvir A nossa voz Dizendo Reconheço Senhor O teu poder Pai Nós reconhecemos O teu poder Reconhecemos A tua glória O teu controle Absoluto Sobre todas as coisas Nesta vida Por isso que entregamos Em tuas mãos As nossas vidas Nós sabemos Que o Senhor Está no controle Nós sabemos Que tudo está Diante de ti Para ouvir A tua voz E fazer Segundo o desejo Do seu coração Nós sabemos Deus Que na tua mão Há poder Que na tua voz Todos se curvam Diante de ti O Senhor O Senhor disse Pai Que todos Se curvariam Diante de ti E nós cremos Meu Deus E como nós Cremos No seu poder Absoluto Deus Entregamos Em tuas mãos Os doentes Os enfermos Estamos aqui Pedindo cura Cura para Teus filhos E tuas filhas Renova As esperanças Enche De alegria O coração Dos teus filhos E filhas Senhor A novidade De vida Para a vida De cada um A esperança Gerada no coração Dos teus filhos E filhas Que venha De ti Deus meu Deus grande Deus poderoso Esta esperança Que todos Possam Meu Deus Sonhar com isso Com a tua mão Estendida Sarando Curando Fortalecendo Deus Que as famílias Sejam protegidas Pelo teu poder Pela tua Tua glória Abençoa Meu Jesus Os teus filhinhos E filhinhas Determina Meu Deus A cura De todos Ouve a voz Das criancinhas Dos anciões Dos vovôs Das vovós Ouve a voz Dos teus filhos De todas as idades E atende As nossas Petições Que seja Manifestado Teu amor No teu poder Para socorrer O teu povo Abençoa Deus Os teus filhinhos E tuas filhinhas É o que nós pedimos Meu Pai E agradecemos Porque tu és Grande Maravilhoso Poderoso Tu és O Deus Que tudo pode E nós Louvamos o teu nome E agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Jesus Amém Glória a Deus Bom sábado Deus abençoe a todos Daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Com a permissão De Jesus Cristo Hoje a tarde Nós vamos estar adorando E hoje a tarde É Mais um final de tarde Início de noite De adoração Na casa do Pai Quinto sábado São sete no quinto Eu acho que é o sexto É não É o quinto Deixa eu ver Fica faltando dois Quinto Termina dia quatro Dia quatro É dia o quinto então É É o quinto Fica faltando dois É o quinto Quinto, sexto, seto É mesmo Valeu negra Negra quer quente Valeu Bom dia Valeu minha pretinha Bom dia Bom dia Deus abençoe Fica na paz Vamos nos encontrar daqui a pouco No culto do lar Glória a Deus Aleluia Acompaçilhar Canta, canta Não para